Olha o sisteminha aí, rapaziada, ó, um fotinho aqui, ó, o terror desse lado. Jogar e pegar, viu, rapaziada? E é isso aí, aí, ó. E é isso aí. Ó, já começou bem a pescaria, rapaziada. Olha aí o chicotinho, ó. Chicotinho. Você viu que no vídeo passado, no vídeo passado, eu dei a dica de como fazer esse chicotinho aqui, de pescar com esse chicotinho aqui, ó. E hoje eu tô usando ele de novo, olha só que beleza, ó. Pega mesmo, rapaziada. E eu tô em represa nativa, hein. Mas em breve eu vou tá fazendo a pescaria no pesqueiro aí pra mostrar pra vocês algumas técnicas aí que a gente usa. Hoje eu tô aqui com milhão e camassinha, rapaziada. A ilha também é fatal, hein, rapaziada. Nem tirei um ainda. Aí, ó. Show, né? Pescaria hoje, rapaziada, ó. No milhão da massinha de banana, beleza? Show. Bora. Saiu duas aí, né? E aí, ó. Tchau. Vai para ver. Dá para ver. Dá para ver. Dá para grande. Está difícil. Olha aí. Olha aí. Para parar. Olha. Aqui é a fieira, rapaziada, tá? Olha o sisteminha aí, rapaziada, ó, um cortinho aqui, ó, é o terror desse lápis. No começo é bom você ir ponhando whisky nos dois, pra já ir cevando o local, entendeu? Puxa mesmo, hein? Pequena, grande. Esse hoje tá batendo só pequena, rapaziada. Olha lá, ó, ó, ó. Vai lá, rapaziada, ó. Ai, rapaziada. Aqui é o maior, sempre escapa, rapaziada. Aqui é o maior. 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 Amém. 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 Eu brinquei, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que brinquei. Eu tenho que fazer. 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 Então, rapaziada, eu vou tirar essa tilápia aqui, ó. Tirar ela aqui. No biquinho, ó. Ó. Vou pegar aqui, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. E é isso aí. E é isso aí. Filápia.